Olá pessoal, boa noite para vocês. Estamos indo ali para a festa de São João entregar uma bandeira, tá? É uma festa tradicional aqui da nossa região, mas já está acabando, né? Essa tradição, são poucas pessoas que ainda seguem com essa tradição. Então, espero que vocês gostem, tá? Curtem aí, deixem o like, compartilhem, tá? Se inscrevam. E aí eu vou estar gravando lá com vocês essa festa tradicional. Vou ver o que eu consigo, tá bom, pessoal? Eu, então, vamos lá. Eu estou home, eu tô ficando, eu tô ficando, eu tô ficando, eu tô ficando. Música 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 Chegamos na casa de João, onde vai ser a bandeira, a festa da bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. É uma festa muito bonita, porque também é uma festa tradicional. E que temos que resgatar essas festas. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. Viva! A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. Achou, não é, Pedro? A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira. A gente vai ter o terço e depois levanta a bandeira.